Elenice, o que você achou do movimento aqui, Café com Artes? Eu gostei, gosto muito, acho que não pode parar, tem que dar continuidade, envolver as outras lojas aqui e fazer que a coisa aconteça sempre. Então tá, eu acho que o importante é uma reunião com a diretoria, coordena com a Karine, tá bom? Tá certo. Então aí, professor Lissé, o que você achou aqui do nosso Café com Artes? Você já vê em edições anteriores? Sim, claro, o esforço que vocês fazem é muito bonito, que todo mundo entregasse essa gota de produção, não é? Parabéns. Tá bom, obrigado, professor Lissé. Tá certo aqui, o tema aqui, Suzy Lunes. Suzy, e aí, como é que foi? Gostou aí da homenagem? Você está de parabéns, mobilizando sempre a literatura do Espírito Santo, te deram espaço, você faz de uma festa. E aí, você é a primeira vez que participa, né? Como é o seu nome? Muito feliz, Vanessa. Vanessa, você mostrou um livro aí, o livro é o quê? É um livro coletivo, né? Várias histórias de amor na perda gestacional, né? Por famílias, por mães e pais que tiveram a perda gestacional e como conseguiram transformar a dor da perda em luta pela humanização. Tá, e o que é perda gestacional? O que é? É quando a gente perde o neném, né? Por nove meses de gestação, oito meses, sete meses. Ainda no ventre da mãe, no ventre da mãe, né? E como essas pessoas superaram essa dor, né? E transformando isso em luta pela humanização do atendimento. Você é de onde? Mostra aqui um livro aí pra gente ver. Eu sou aqui de Vitória. De Vitória mesmo, né? Histórias de amor, né? Isso. Da perda gestacional e... E neonatal. Neonatal, né? Aqui, ó, isso. É alguma entidade, alguma... É, é de um grupo, né? Do luto à luta. Luto à luta. Ali eu tô vendo que tem organizadores... São os organizadores. Esse grupo é do Rio de Janeiro, né? E eu sou a única capixaba que teve a oportunidade de ter a história publicada no livro. E você tem um e-mail pra contato, a pessoa quiser fazer contato, um e-mail, um telefone, como é que faz? É no 99500966527, o DDD, né? E o e-mail é o... www.vmedgomes.com Repete o e-mail? www.vmedgomes.com www.vmedgomes.com Tá aqui, ó. Ah, tá. Tá certo, né? Ah, tá. Aqui, tá aqui. É isso. Vamos ver se dá pra localizar aqui. Isso. www.vmedgomes.com Isso, é. www.vmedgomes.com É isso, tá certo. Tá bom, obrigado a você, então. Aqui, ó. Regina chegou aqui. E aí, ó, Regina chegou o momento que a gente tá encerrando aqui, encerrando a nossa solenidade. Oi, Regina. Oi, Roberto Faça. Roberto Faça, olha quem chegou ali. Você viu, viu com o Cleusa. Cleusa, ele tem que sentar e anotar. Ele. Ele. Você anotou o negócio de o toreiro? Vamos andar pra ele primeiro. Toreiro, uma oficina de roteiro, de cinema. Não, eu não tô falando. Ele quer, ele quer... É hospedagem, alimentação e passagem. Coloca lá, né? É semana toda fazendo o negócio. Eu sei, eu sei. Isso, passagem, não vai ser possível. Passagem vai ser possível. Deixa eu ir. Eu vou se comprar quando eu sei. Eu vou se preparar.